MÚSICA 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 Ima дни, в които не ме беше дойден ли утре Ima дни, в които изгарям от двътре Ima дни, в които дявола е влязо в мен Para tese dígão, por ti me um dia E tem dias dias, no dia me desgarei Tem dias dias dias, no dia me foi Dizem o dia, no dia me desculpe Tem dias dias dias, no dia me desculpe E tem dias dias, por ti me um dia Para tese dígão, por ti me um dia